Vamos em 2012, vamos em 2012, e que em lugar todo em 2012, nos que estão, nos maguias um, antes de mim, sem nós. Vamos em 2012, vamos em 2012, e que em 2012, nos maguias um, antes de mim, sem nós. Vamos em 2012, e que em 2012, nos maguias um, antes de mim, sem nós. Vamos em 2012, e que em 2012, nos maguias um, antes de mim, sem nós. Vamos em 2012, e que em 2012, nos maguias um, antes de mim, sem nós. Vamos em 2012, e que em 2012, nos maguias um, antes de mim, sem nós. Obrigado. 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 Obrigado.